MÚSICA MÚSICA E eu to preparado E todos E também tem cara que se auxilia As pessoas da comunidade Comunidade Vizinha Que assidiram Para aquel acontecimento A primeira a causa molecule Dica vou comme Isso que foi eventualmente Numa nova sim操ina Nunca tinha sido realizada No trabalho aqui 하면서 Só quero deixar mais uma mensagem, que o desejo é ajudar o nosso, que consiga sempre superar o econômico e a falta de esperança do seu líder. Obrigado.